beleza tô aqui de novo aqui ó a primeira camada já foi aplicada como vocês estão vendo aqui eu até deitei a forma que já rochou mais o papel ele não tem mais condições de sair agora eu vou me laque minha mão com gesso e me funciona não sei quanto funciona porque é o seguinte eu vou pegar a manta e vou fazer esse processo aqui aqui já tô com a resina aqui ó preparada com gesso também só que ela tá um pouco mais fina e agora eu vou fazer isso aqui ó cortar desse estilo aqui eu vou cortando ele aqui ó nesse pedacinho aqui pequeno dentro da resina explico já vocês por que ó agora aqui vou colocar o catalisador colocar agora mexer ó o que vai acontecer com a manta agora eu venho pra cá pra peça aqui e simplesmente agora que eu vou fazer isso aqui ó o talco industrial com a resina e a manta a proporção a facilidade que ela me dá para fazer uma caixa muito boa e outra coisa ela fica muito segura porque ela já tá com a camada de manta aqui ó tô usando nem o pincel tô usando a ferramenta que mostrei ó a própria resina o enchimento aqui ó todo esse canto de que tem buraco que a gente pode se fibrar isso aqui ajuda muito no enchimento você ganha muito tempo lembrando que aqui em cima eu vou botar a camada de fibra de manta toda toda peça aqui ó não tem a pena de gastar material numa forma que você vai faturar em cima porque se fizer uma faca demais você vai ter prejuízo e está fazendo forma e forma a mão de obra é muito grande para se fazer forma e não é todo mundo que faz se você tiver a oportunidade de fazer faça para ficar bem feito já tenho já tenho comecei a trabalhar com isso aqui aos meus 14 anos ainda não aprendi já tô aprendendo e estudando para aprender cada vez mais vem aqui ó a peça ó como a peça tá toda coberta agora é o seguinte agora eu venho eu vou colocar eu melo mesmo de gesso porque quando eu pegar aqui as mantas você já corta já as tiras das mantas vem aqui e você vai fazer isso aqui ó ó vou fazer a aba da peça aqui ó você colocar aqui vai colocando e formar a aba da forma é muito importante essa parte aqui na verdade que segura a forma é muito bom são essas abas as abas aqui ela você bate pancada você quer vibrar dá uma pancada você não vai dar uma pancada para vibrar o cimento dentro aqui na peça você pode correr risco de quebrar a fibra então você bate sempre na aba onde está a proteção onde vão os parafusos olha aqui ó fica aí um vídeo demorado mas vale a pena você assistir né porque se você for estudar você aprender um negócio desse você vai passar um bocado de tempo e lá vou eu uma manta aqui ó rasgar a mata assim para ficar melhor dela ela fibrar porque a mata ela fica dura quando você vai botar a resina ela não facilita não ela fica muito dura então você fazendo isso aqui ela fica bem mais suave para você fibrar ela olha só lembrando use máscara estou fazendo isso aqui porque é só essa forma aqui estou filmando para vocês aqui trabalha comigo aqui depois eu mostro para vocês aí a função dele por enquanto aqui ó o processo ó agora a forma aqui ó está toda com a mata vamos para a resina rapidinho você vem chegou eu vou preparar ali a resina aqui ó coloquei o catalisador agora aqui ó o mesmo pincel o processo agora é esse aqui ó aqui embaixo ela já está apoiada com o tal que a manta ela já dá um apoio melhor para você formar a sua fibra ó e é bastante rápido e fácil aqui ó você não precisa ficar assim se aperreando para fazer porque a o tal que embaixo com a resina com a manta ela já dá uma já fica fofazinha então ela incomoda melhor a fibra olha como fica fácil de figurar aqui ó aqui ó são são ideias muito boas muita gente me ensina que acha que é o dono do mundo mas olha só a facilidade que eu estou fibrando isso aqui ó o processo é isso aqui eu vou fazer em toda a forma e depois eu mostro a vocês aqui ela toda fibrada onde eu vou abrir ela vou furar vou abrir e mostro para vocês aí vou parar por aqui ó vocês já estão vendo como é que funciona e eu mostro aí que está pronta valeu aí eu vou mostrar ela abrindo ela para você ver como é fácil também de abrir show de bola valeu e aí e aí e aí